Vamos lá então, Frederico. Vamos começar falando... Bom, a gente sabe que existe a expectativa de que novas sanções econômicas já sejam estabelecidas contra a Rússia, né? Inclusive o Biden acabou de chegar lá em Bruxelas, isso já está pautado aí para essa quinta-feira, né? E claro que esse tipo de decisão sempre acaba mexendo no preço do petróleo. A expectativa é que o presidente Biden já anuncie essas sanções nessa reunião junto com os outros líderes europeus. A Alemanha já sinalizou uma oposição a um possível embargo da Europa às importações de gás natural e petróleo. Como que essa relação entre embargos econômicos e também dependência energética acaba afetando efetivamente a economia russa e a relação entre os países, na tua opinião? Então, acho que é uma excelente pergunta, né? E para tentar responder é importante contextualizar um pouco, né? Quando a gente olha para os países da União Europeia, praticamente quase 40% do gás que é consumido vem da Rússia, né? Hoje a demanda global por petróleo está na casa dos 100 milhões de barris por dia. A Rússia fornece algo em torno de 7 a 8 milhões de barris por dia, considerando o petróleo bruto e os derivados, né? Então, a Europa tem uma dependência muito grande dos hidrocarbonetos que tem na Rússia, principalmente do gás natural. E óbvio que isso tem um impacto ali em toda a geopolítica. E a guerra, ela mostrou isso de forma muito clara, né? No início, principalmente, deu para ver claramente uma mudança, uma diferença muito grande na postura, por exemplo, entre o Reino Unido e a Alemanha. Enquanto a Alemanha, o gás natural russo representa mais de 65% do gás que é consumido na Alemanha, e no Reino Unido já esse percentual já é bem menor, menos da metade. Então, o fator Alemanha e o posicionamento alemão ser menos duro em relação aos outros países, né? A Alemanha, ela foi de forma relutante em aplicar sanções e a Alemanha tem um peso importante na União Europeia, é muito por conta disso, né? Então, essa relação, ela é diferente entre os países e os possíveis embargos que provavelmente vão acontecer em relação à Rússia, por conta dessa dependência do gás natural, principalmente do gás natural russo, né? Uma coisa que é importante mencionar, e claro, impacta os preços, é que, ao contrário do que muita gente pensa, né? Apesar de ter, apesar do mundo ter uma capacidade de produção superior ao que a gente produz hoje de petróleo, não é só você apertar um botão e resolver o problema. Então, demora tempo, né? Até no caso brasileiro, por exemplo, né? A gente é um dos dez maiores exportadores de petróleo aqui, inclusive esse mês a secretária de energias dos Estados Unidos, a Jennifer Granholm, ligou aqui para o Brasil pedindo aumentos de produção e não é assim, né? O Brasil, ele até espera aumentar a produção aí nos próximos dez anos, só que não dá para acelerar esse processo, né? Principalmente no Brasil brasileiro, você tem campos de águas profundas que exigem plataformas caras, componentes submarinos, restrições geológicas, enfim. Então, não é assim tão simples você colocar um projeto novo de petróleo para rodar, de produção, não é só apertar um botão. Então, acaba que impacta consideravelmente essa questão dos embargos da Rússia. E uma coisa que tem que ser levada em consideração é que a dinâmica do mercado físico de petróleo é muito diferente da dinâmica do mercado futuro, que a gente acaba olhando aqui no dia a dia para a Bolsa, né? Olha lá para o petróleo do tipo Brent, o WTI nos Estados Unidos, mas o mercado físico é diferente. Então, para você contratar uma carga de petróleo, por exemplo, você precisa ter o seguro de um navio, né? Você precisa olhar todo o lado logístico da operação. E a verdade é que nenhum trader quer fazer negócio com a Rússia nesse momento, né? Porque, independentemente de embargo ou não, é um risco mais alto. E você tem a questão do seguro também. Quem é que vai segurar um barco para ser abastecido de petróleo lá no Mar do Norte, por exemplo? Então, esses são alguns pontos que têm que ser levados em consideração. Nas últimas semanas, né? Desde que começou a guerra, na verdade, já pude observar aqui esses carregamentos da Rússia, né? Independentemente de embargo, eles são mais limitados. As empresas não querem fazer negócios com a Rússia por conta desse risco. Então, eu acho que esse impacto, ele já é um impacto que está sendo sentido. A gente está vendo isso nos preços, né? Os preços dispararam. E estamos vendo uma volatilidade também muito elevada. Então, o preço do petróleo bateu 140 dólares por barril, voltou para 100. Agora está na casa dos 120, né? Então, uma volatilidade muito elevada no mercado, porque a gente não sabe quais são os passos, o que vai acontecer. O que a gente sabe é que está tendo uma escassez de oferta no mercado. Então, a gente tem algo em torno ali de pelo menos 5 milhões a 6 milhões de barris a menos do que deveria ter. E no curto prazo, você não tem como resolver esse problema a não ser consumindo menos. Então, inclusive, a International Energy Agency deu um relatório dizendo o que a gente poderia fazer para reduzir um pouco do consumo de combustíveis fósseis, né? Mas se a gente não reduzir do lado da demanda, do lado da oferta, não vai ter como compensar isso no curtíssimo prazo. Então, a visão é que os preços, eles tendem a permanecer nesse patamar até que isso seja, o conflito, ele seja resolvido e a gente vai ver essa volatilidade no meio do caminho, mas petróleo acima de 100 dólares é uma realidade.